Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Ô, Luísa, que cara é essa? Eu só tenho te visto assim ultimamente O que foi? Não é nada não, Bela Só não estou com vontade de fazer aula Pra falar a verdade, não estou com vontade de fazer nada Eu já sei o que é isso Adolescentite aguda Eu já passei por isso também Ah, Bela, você é tão linda Tenho certeza que você não passou por esses problemas quando você tinha minha idade Eu sou tão feia Não tenho nada de mais Minha boca não tem nada de mais Meu cabelo não tem nada de mais Meus olhos não tem nada de mais Meu corpo, então, nem se fala, né? Ai, eu queria tanto ter um peitão Um bundão Igual aquelas gostosonas da televisão Luísa, que que é isso? Você é linda Eu, quando tinha sua idade, também me achava feia Nessa idade, todo mundo se acha horrorosa Mas hoje, quando eu vejo as fotos nos três ou quatro anos atrás Eu vejo que eu não era tão feia assim Não, mas você não está entendendo, Bela Se eu fosse feia e alguém gostasse um pouco de mim Era menos mal, né? Mas, poxa, nem um menino me dá bola Eu nem sei o que é namorar de verdade Quer ter um cara apaixonado por você Te dando beijo toda hora Fica tranquila Daqui a pouco vão ter mil meninos atrás de você Você vai ter até que escolher Pode apostar Ah, o meu sonho é É ter alguém que me olhe com olhos especiais Que nem o Romão olha pra você Que, que faça eu, eu me sentir especial Ah, Bela, eu queria me sentir amada por alguém Nessa idade, a gente quer tudo isso mesmo Mas não adianta querer apressar As coisas vão acontecendo aos poucos Você é linda Você é tão legal Daqui a pouco vai ter um garoto que você vai conhecer Que ele vai ser maravilhoso E vocês vão se amar muito Ai, mas quando, Bela? Quando vai chegar essa hora? Eu conheço um monte de gente que começou a namorar com 14 anos E tá bem até hoje Que nem você Você não começou a namorar o Romão quando tinha minha idade? Foi Olha, Bela Eu... Eu gosto muito de um menino, sabe? Mas eu não sei como fazer pra ele gostar de mim E eu... Eu não sei como fazer Pra saber se o que eu sinto por ele É verdadeiro ou não Se é paixão Se é amor Ai, o que é amor, Bela? Quanta pergunta, Lu Não adianta eu tentar te explicar essas coisas Você só vai entender quando acontecer com você Ai, mas quando que vai acontecer comigo? Quando que eu vou saber o que é amar de verdade? Quando que vai chegar essa pessoa? Quando, Bela? Quando que eu vou ser feliz ao lado de alguém? Como diz nos casamentos Até que a morte nos separe? Quando você deixar de pensar nisso Quando você menos esperar O seu amor eterno vai aparecer O seu amor eterno vai aparecer